Eu trolei minha amiga com vidro só de um lado no Minecraft E assim, vou conseguir copiar todas as construções dela Beleza, Marcelo, vamos escolher o tema Vamos ver que tema vai... Youtuber Youtuber! Eu gostei desse tema, hein, Eduarda? Até porque eu sou o melhor youtuber do Brasil Eduarda é o melhor youtuber? É pior que é mesmo, desculpa Beleza, Eduarda, então vamos começar A gente tem 10 minutos pra construir Agora eu vou escolher esse lado Porque eu sempre fico com esse Não, não, esse lado aqui não, Eduarda Esse lado aqui não, volta, volta, volta Porque eu escolhi desde o início esse Eu adoro esse lado, é o meu preferido Tô desconfiada já de você, hein Eu, hein, vamos lá, Eduarda Valendo, valendo Ai, gente, eu não sei o que fazer Vou no mais fácil É três, quatro cores Tem mais? Ah, tem a palha Beleza, galera, eu preciso construir um youtuber E eu não faço a mínima ideia de qual eu vou construir, né Eu pensei no Geleia, no Atos Mas eu quero copiar a construção da Eduarda Até porque tem uma coisa que ela não sabe Tem vidro na minha bedrock, galera Eu consigo ver tudo que ela tá construindo Eu já até sei quem ela tá fazendo É o Geleia, com certeza E tudo certo, gente Aqui, ó, já temos o pé dele Aqui é vermelho, 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 vermelho Tô achando que o pé dele tá ficando meio errado Pelo amor de Deus Será que é junto assim mesmo, gente? Eu não lembro Não sei, eu vou fazer o short dele Que não é jeans Mas é um short Tive uma ideia, galera Eu vou sim copiar a construção da Eduarda Só que eu vou fazer um negocinho um pouco diferente Eu vou construir o Geleia De cabeça pra baixo Você deve estar se perguntando Mas, Marcelo Como você vai fazer isso? Eu também não sei, galera Vou descobrir agora Pronto Fiz o short dele Vocês já adivinharam, né? Acho que eu falei Não era pra ter falado Era pra vocês terem adivinhado, gente Mas eu gosto de falar, né? Vocês sabem o que eu gosto de falar Eu falei quem era o youtuber já Fiquei sem paciência De ficar Ei, adivinhem quem é Porque é óbvio que eu vou fazer o mais fácil, né, gente? Acho que essa é uma das melhores construções que eu já fiz, hein, gente? Vocês concordam comigo? Pronto, galera Fiz a cabeça gigante do Geleia Só que de cabeça pra baixo, né? Ela tá um pouco esticada, né? Como vocês podem ver Mas é o Geleia, galera É o Geleia Até onde eu sei, né? Vamos ver como tá ficando da Eduarda Que coisa feia Eu pensei que o meu tava feio, né? Só que depois de olhar da Eduarda Eu vou ganhar isso aqui Eu vou ganhar Vou ganhar Tem que ver aqui, galera, ó O que eu vou deixar mais bonito? Acho que eu tenho que fazer o corpo do Geleia, né? Já sei O Geleia vai ser magrinho Olha aqui, galera Ó, esse aqui é o corpo do Geleia, tá? Ele fez academia o Geleia, galera É isso Ele fez academia Ó, aqui é o braço do Geleia Que parece até um graveto Ele fez academia Só que ele esqueceu de malhar o cérebro, ó Aqui assim, ó Aí ele ficou com mó cabeção aqui, ó E o braço parecendo até um palito de churrasco Mas ficou igual o Geleia, ficou igual o Geleia Ficou Mais ou menos igual, não ficou tão igual Tá, ficou estranho, fala a verdade Ficou estranho Eu tô achando da Eduarda até muito bonito, galera Ela usou até feno no chapéu do Geleia Eu tenho que atrapalhar ela um pouco, né? O que ela não sabe é que eu posso virar uma vaca Beleza, já tô aqui no telhão dela, ó Ela nem tá me vendo Parou, parou, parou Já tô debaixo do Geleia dela, galera Terminando o puné dele Meu Deus, ele tá cabeçudo Mas tá fofo Eu vou espalhar algumas vacas Porque a vaca não anda sozinha, não anda Ela anda com várias vacas, ó Olha, do nada tem um monte de vaca aqui Toda vez que isso acontece A minha construção explode Porque o Marcelo sempre explode a minha construção Então, eu vou matar as vacas todinha Não tô nem aí? Mó Mó Ela tá matando as vacas Ela tá matando as vacas Corre, corre Tá, tá, ela não me matou Graças a Deus, graças a Deus Ela não me matou Foge mesmo Tô protegendo agora a minha construção Não vai ter nada com o TNT aqui, não E se eu virar uma abelha, galera? Porque a abelha voa Aí eu consigo, ó Voar aqui, assim, ó Olha como eu tô voando igual uma abelha Aqui, ó Vou botar Olha a abelha aqui, ó Que abelha é essa aqui Que abelha é essa Que isso? É o Marcelo! Foge, Marcelo Foge, foge Que tu botou o TNT Explodiu o negócio Marcelo, vem aqui Que foi, Eduarda? O que que você tá fazendo de abelha? Eu abelha? Alguém tá me vendo de abelha aqui, ó? Até acabei minha construção de tão boa O que que você tá fazendo de abelha? Explodindo aqui a minha construção aqui Eu? Ela construiu geleia Ah, galera Ela contou o tema dela Ela construiu geleia Ah, eu não sabia Igual você, pelo visto, né? Não, eu não fiz geleia, não? Não? Pois eu te vi Ô, Marcelo, eu te vi Você me viu como? Eu te vi Porque eu tava nos ares Eduarda, eu só tenho uma coisa pra te falar O quê? Falta 30 segundos pra você acabar essa construção Ai, não, Marcelo Me dá mais tempo Tá bom, vou dar mais tempo Vou dar mais tempo Obrigada Mais um segundo Não, Marcelo Não, não, não É, boneco ficou muito magro Se o teu ficou magro Então quando tu ver o meu Tu vai se assustar, né? Porque ele tá parecendo um palito de churrasco É, meu Deus, Marcelo Galera, já posso dizer que eu ganhei, né? Então já vou até botar o meu óculos Que vocês sabem da regra, né? Quando eu boto esse óculos aqui É pra vocês deixarem o like no vídeo Um, dois, três e... Eita Esse óculos aqui tem um poder, enfim Eduarda, já ganhei Já ganhei Cadê meu troféu? Não, não é isso aqui Tu já ganhou como assim, Marcelo? Como assim tu já ganhou? Fih, eu nem preciso ver a sua Apesar de não estar vendo, né? Longe de mim tá vendo a sua, tá? Longe de mim Mas ó, o meu tá perfeito Nem preciso ver o teu Marcelo, você tá vendo o meu, não tá? Não, não vi Eu tô... Ó, acabou o tempo Acabou o tempo, Eduarda Acabou o tempo? Então tá bom, meu tá lindo Acabou, Fih, acabou, acabou Meu escolhido, perfeito Beleza, Eduarda Vamos começar vendo o seu... O que que é isso, Eduarda? O Geléia engordou? Ele tá com pancinha? Eu deixei ele Fez uma pancinha Eu deixei ele aqui Um pouquinho mais Mais largo Ele não tá gordo Ele tá largo Ah, ele tá largo, né? Eu estiquei um pouco ele Deu pra perceber, né? Porque o Geléia... Ele ficou muito cabeçudo Pra eu fazer a cara direitinho Entendeu? Eduarda, esse pescoço dele Esse pescoço dele Tem que amientar, Eduarda Calma aí Ficou melhor, hein? Não, não Ficou não Agora ficou feio Deixa assim Meu Deus do céu Tinha que ser Eduarda, galera Eduarda, eu tô achando Esse sorriso do Geléia Muito branco, Fih Bota teu sorriso aqui nele Bota, bota, bota Ai, que isso, Marcelo Tava tão bonitinho Ficou muito branco, Fih Parece que ele é o... Garoto propaganda dos dentes, Fih Não, não Ah, não, Marcelo Para Eu vou ter que procurar outro bloco Fih, o dente dele tá igual o meu, ó Marcelo, o susto que nem tem dente Não, na vida real Cabeçando no maricante Ó, vai arrumando aí Que eu vou fazer um negócio Na minha construção aqui Que eu esqueci Galera, eu tenho que tampar Esse vidro aqui Senão a Eduarda vai ver tudo Meu Deus do céu Tem que correr quanto tempo? Tô indo, hein, Marcelo Achei um branco bom aqui, ó Tá, tá bom, então Pode vir Pode ir? Tá tranquilo Ó, pode vir Pode Aqui, ó Pode vir Marcelo, o que que é isso, Marcelo? O Geléia, Fih Você não tá vendo o Geléia, não? Por que que ele tá de cabeça pra baixo? Boa pergunta Também não sei por que ele tá de cabeça pra baixo Ele só tá, Eduarda Que outra, Marcelo? Hã? Por que que você fez o mesmo youtuber que eu, hein, menino? Você tá me vendo? Você tá me vendo? Claro que eu tô te vendo, né, Eduarda Eu não sou cego Não, durante a construção Cabeça de prego Eu tenho certeza que aquela abelha era você A abelha... A abelha? A abelha gritou assim, ó TNT, ó Fez assim, ó Ué, o TNT E acendeu Essa abelha é doidinha, hein Não sei... Não sei de nada Ah, pois eu conheço outra pessoa que é doidinha, sabe? Quem? Você? Você, Marcelo Era você Eu tenho certeza que era você Não, não era eu, não Eu tô agora protegendo a minha construção Tô matando todos os bichos em volta aqui da minha construção Que não vai ter ninguém explodindo nada, não Entendi na hora que tu falou Marcelo, vamos para o segundo round Vamos, Eduarda Que agora eu vou vencer de novo Já vou começar aqui Garota, tu nem me falou o tema Ah, é? Não falei O que que é pra fazer, cara? É comida, é comida Comida? Pera, comida é pra comer, né? Não é pra construir Mas tem uma coisa que você não sabe, Eduarda O quê? Tá valendo Ai, 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 ai Meu Deus do céu Vamos lá, galera Vamos lá, vamos lá Eu preciso construir uma comida agora, galera Só que eu não vou nem construir nada agora Eu só vou atrapalhar a Eduarda Ai, gente, eu não sei o que fazer Eu não tenho ideia do que fazer O que que eu vou fazer de comer? Pera, o que que eu gosto de comer? Um Por Que Como aqui tá com muito morcego Eu vou virar um morcego também Pronto, virei morcego, galera Meu Deus, virei um dragão Cliquei errado, cliquei errado Pronto Um papagaio é melhor, galera Agora sim, virei um papagaio Gostei, gostei Vamos lá Deixa eu ver o que que a Eduarda tá fazendo Ó, ó, ó Ó, vamos ver o que ela tá fazendo ali, ó Papagaio anda em grupo, galera Vou ter que botar mais papagaio aqui, ó Pronto, ela nem vai perceber, né? Que apareceu os papagaio do nada Que isso? Tá cheio de periquito aqui Calma aí Eu já vou me prevenir Rapaz Isso aqui tá bom, por quê? O G, galera, ela tentou me matar Ela tentou me matar Já entendi Já entendi tudo, gente Já entendi tudo, já Fih, ela tá matando os papagaio e tudo, fi Que isso? Não mata o papagaio não, garoto É, galera, a Eduarda não tá pra brincadeira Eu nunca mais vou ser enganada na vida Vocês agora sabem que eu sou uma pessoa de confiança Sou uma pessoa agora que sabe das coisas Eu tô tentando descobrir qual comida que a Eduarda tá fazendo E eu acho que é um hambúrguer, galera Comenta aí se você também gosta de hambúrguer Eu amo hambúrguer Agora eu tenho que ver como que eu vou pra lá, cara Ela tá me vendo quando eu viro qualquer animal E se eu pegar uma porção de invisibilidade E ficar invisível, galera Não tem como ela me ver, ó Posso andar aqui, ó, ó, ó Eu tô aqui onde ela tá construindo, ó Ela não tá me vendo Eu vou quebrar uns blocos, ó Ó, vamos ver se ela vai perceber Quebrei, quebrei Pra embelezar o nosso hambúrguer Eu acho que a gente deve colocar um tomate Apesar de eu não gostar de tomate Se você gostar, ó Ela olhando pra trás Ela tá procurando Ela vai botar e eu vou quebrar de novo, ó Ah, não, ninguém comeu meu hambúrguer Não Ele tá aqui Acho que ela vai Ela me matou Não Vou lá falar com ela Vou lá falar com ela Ô, Eduarda, tu me matou Tô construindo aqui, cabeça Tá construindo nada Tá quebrando a minha construção Vou começar a te trollar também Tu vai ver só Que te trollar o quê, galera? Tu vai ver só, Marcelo Eu vou te trollar junto Tu vai ver no vídeo, galera Olha a minha construção como tá linda Maravilhosa ela Gente, o Marcelo é muito sonso, né? Ele finge que eu não sei Mas eu sei Eu acho que tá faltando um ingrediente especial nesse hambúrguer Um creeper Gente, tem um creeper aqui Tem um creeper aqui Meu Deus Continuando o que eu estava falando Eu tenho uma fome muito grande Então vai ter que colocar duas carnes, né, gente? Pelo amor de Deus Olha, galera, o hambúrguer da Eduarda Agora eu nem sei se isso é um hambúrguer O que é isso que ela tá fazendo, gente? Galera, eu tive uma ideia muito legal Eu tenho aqui lava Tá vendo a lava na minha mão aqui, ó? A lava flutuando Ó a lava flutuando Tira da mão, senão ela vai perceber Eu vou botar a lava aqui no meio, galera Aqui no meio E do nada vou que... Ó, aqui, ó Pera, pera, pera Quase que ela me viu, quase Eu vou deixar ele bonitinho mesmo Vou fazer de novo, ó Tem alguém que... Ó, ó lá Eu não desisto Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Marcelo? O que você tava fazendo aqui, Marcelo? Ó, botei, galera, botei Eu, Eduarda, tô fazendo a minha construção aqui, cara Tá dando muito trabalho, caramba Sua construção? Tô muito cansado Ó, o meu braço forte, ó Tá cansando já Aham É sério, Eduarda? Ó, galera Quem gostou da minha construção aí, ó? Muitas pessoas Muitas pessoas Beleza, galera Eu acho que a Eduarda já acabou a construção dela Agora eu tenho que, ó Copiar a construção dela, ó Vou quebrar aqui e pegar aqui assim, ó Ó, ó, ó Agora é só eu digitar um comando no chat E correr lá pra onde eu for fazer a minha construção Fazer não, né? Colar Porque, ó, galera É só eu digitar barra, barra, past E olha que bonita a minha construção O mais engraçado é que eu não fiz nada, né? Foi tudo a Eduarda Atenção! O tempo acabou! Ah, finalmente, né, Marcelo? Tava esperando o maior tempo ao tempo acabar Tava demorando você Ah, não Eu? Eu não demoro muito, Eduarda Vamos começar vendo a Eduarda, então, galera Ah, meu? Tá bom Olha, Eduardo O que que tá acontecendo aqui? Então, esse aqui é pra uma... Cadê você, Marcelo? Eu? Eu tô aqui, tá vendo, não? Tô vendo, não Não, bugou meu Minecraft aqui, desculpa, Eduarda Pronto, agora eu tô aqui, ó Aconteceu nada, tá? Olha só Você tá aprovando... Aprovando uma teoria minha Que teoria? Que você tá usando poção pra vir aqui Quebrar minhas coisas Eu, Eduarda? Jamais Nunca farei isso na minha vida Olha, Eduarda, que construção bonita, hein? Não, aqui, ó Você vê que é pra uma grande fome, né, Té? Em duas caras Cara, posso falar a verdade? Tá igual o meu hambúrguer Eu fiz um igualzinho Fez nada Agora, ó Quero ver, Eduarda Se tiver igual, tem molho cheddar aqui no meio Vamos ver se tem molho cheddar no da Eduarda também Vai que ela me copiou, galera Ah, não tem no dela Marcelo, o cheddar... O cheddar é isso aqui, tá? Para de quebrar! Desculpa, garota Galera, onde tá a lava que eu botei ali no meio da construção do Eduarda? Será que ela tirou? É, Eduarda Foi até bom a sua construção Só que vem ver a minha Vem ver a minha Não vou ver a sua, não Você quebrou a minha toda Tô tentando consertar aqui, né? Tô aqui, ó, consertando já Desculpa, desculpa Pronto, agora vem ver a minha, Eduarda Vem ver Tá bom, tá bom Ó, Eduarda, deu muito trabalho fazer a minha construção e tal Tá vendo? Ó, eu não copiei de lugar nenhum Eu fiz, ó, da minha cabeça, tá? É, da minha cabeça Olha só como ficou bonito aqui Olha que... Olha essa... Olha que lindo Parece eu Marcelo Você tá um lindo Oi, oi, oi É... Olha... Olha pra trás Ué, se eu olhar pra trás vai ter a Bad Rock Ih... Calma aí, Eduarda Deixa eu tampar aqui Eu esqueci de tampar, sabe? É, não... Repara nisso Isso aqui é bagunça Repara na bagunça Aqui, ó É bagunça, Marcelo Agora sim Ó, galera Marcelo, bagunça é o que você tá fazendo com o jogo Não, Eduarda... Você sempre trapaceia, Marcelo É incrível Eu? Eduarda, olha só Você trapaceia sempre Eu não confio em você Ah, é? Olha o que você tava me copiando Eduarda, olha isso aqui Olha isso aqui Eduarda, olha isso aqui, ó O meu tem cheddar, ó O cheddar escorre O queijo Olha o queijo descendo do meu hambúrguer Por isso que você tava procurando o cheddar no meu, né? Eu não Eu nem procurei o teu Aqui, ó Bonito, lindo, né? Minha construção Mas, Marcelo Quem vai decidir se você ganhou ou não É o pessoal que tá assistindo Exatamente, galera Se você acha que a minha construção ganhou Comenta aí Ou se você acha que a construção da Eduarda feia ganhou Comenta também É que você copiou, né? Eu copi... Eduarda, eu nunca faria isso na minha vida Ou quase nunca, né? Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like